Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Olho Que Faço Tutoriais. Hoje eu vou ensinar vocês uma dica muito legal. Vou ensinar vocês a como inserir um link para você compartilhar esse link e a pessoa conversar com você diretamente no WhatsApp. Então eu vou ensinar vocês a gerar o link do WhatsApp para você compartilhar no seu site, na sua rede social. Na hora que a pessoa clica no link, ele vai diretamente conversar com você no WhatsApp. Não é difícil, mas eu vou ensinar vocês aqui, beleza? Vamos lá. Então eu vou compartilhar com vocês aqui um blog que eu edito aqui, um blog bem simples. Clicando aqui no link, tem aqui o manual de como fazer. Bom, a única coisa que você tem que fazer galera é saber qual que é o seu número e se você sabe, beleza? Você aqui no Brasil tem um DDI, o DDI do Brasil é 55, lembre disso. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar esse endereço que eu deixei disponível aqui e você vai colar aqui no seu navegador para a gente criar o link. O que vai acontecer? Depois desse fone igual, onde está aqui, seu número, DDI mais DDD mais o número. Você vai selecionar e vamos criar aqui, DDI Brasil 55. DDD Minas Gerais, WISO, 35. Aí você vai colocar o seu DDD. E o número do WhatsApp? 9. Vou colocar meu número aqui. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70. Vamos ver se deu certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tentei demais. Beleza. Gerei aqui. E esse é o link que você vai compartilhar nas suas redes sociais para as pessoas te acharem no WhatsApp. Vamos testar, né? Clicar aqui no Enter. Beleza. Então, dando o Enter aqui e dar a iniciar o link para conversar. Ao clicar aqui em iniciar conversa, se você está no Windows 10, por exemplo, ele vai pedir para você entrar no aplicativo do WhatsApp. No meu caso aqui, o meu aplicativo não está logado. Ele vai entrar no aplicativo e vai pedir para logar. Mas no seu caso aí, se estiver logado, ele vai entrar na hora no link da conversa. Se você estiver com esse link aqui no celular, vai abrir o seu WhatsApp. Então, basicamente, é muito simples fazer esse link para você compartilhar nas suas redes sociais. Uma outra dica. Aqui, além desse link, você pode criar um link com mensagem. Você vai abrir e já vai estar lá a primeira mensagem escrita. Vamos dar um exemplo aqui. O código é o mesmo, porém adicionou mais um código aqui, que é o e-test. Vamos dar um exemplo aqui. Vou copiar. Vou colar. E o mesmo caso, né? Aqui, ó. Seu número ddd mais número. Você seleciona até eu fechar parênteses. Coloca o número. Ddi. Ddd. E o número? Nove. E o meu número aí? Ok. Sua mensagem. Onde está aqui, ó. E-test igual sua mensagem. Aqui você vai, já pode pré-definir a sua mensagem. Por exemplo, você está vendendo um produto que compartilhou o link. Então, vou dar um exemplo aqui no meu caso. Oi. Para colocar espaço, é uma observação importante. Você tem que colocar por cento vinte. Vou dar um exemplo aqui também. Oi. Espaço. 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 Inscreva. Espaço. Eu estou colando, viu, gente? No. Espaço. Canal. Ok? Para vocês se inscreverem aí, para não esquecerem. Então, vou dar um enter. Já criei o link. Eu vou copiar esse link aqui, ó. Selecionar ele. Copiar. Vou divulgar nas minhas redes sociais. Se eu quiser. Se eu tenho aí uma empresa, por exemplo. Vou colocar no Instagram. Vou colocar aí no Facebook. E aí você dá um enter. Mesmo caso aqui. No exemplo aqui, ele vai abrir o WhatsApp Web. Mas, se você estiver no celular, ele vai abrir no celular. Vou dar um exemplo aqui. Vou mostrar no celular. Logo, logo. Certinho. No exemplo aqui no celular, né? Tem um link. O mesmo que eu deixei lá no exemplo. Vou andar pesquisar aqui. E aí ele já pede para abrir no WhatsApp, ó. Você clica para selecionar o seu WhatsApp aí. Aí, no exemplo, infelizmente, o meu número que eu selecionei como exemplo não está no WhatsApp. Mas, basicamente, você já ia abrir a conversa aí. Ok? Ao clicar aqui, ele ia abrir o WhatsApp Web. Ou, ao clicar em algum celular, esse link vai abrir e já vai estar escrita a mensagem. Oi, se inscreva no canal. Na verdade, é um exemplo. Mas, aí, no caso, você pode falar assim. Oi, eu me interesso em produto tal. É um exemplo. Você pode definir essa mensagem. Basicamente, é assim que cria o link do WhatsApp. Não é difícil. Qualquer dúvida, o link aqui ensinando, vou deixar na descrição. Esse vídeo, eu creio que deixou bem esclarecido de como funciona. E se inscreva no canal, galera. Deixa o like no vídeo. E até a próxima dica. Valeu. Fui! Fui! Fui!